E trouxe uma cultura familiar, então, particular minha também. Porque é uma técnica que eu aprendi com o meu avó, com o meu estúdio e com a minha mãe. Então eu trago o tapete de retalho costurado. Por que costurado? Porque a técnica da costura é uma técnica muito simples, mas minha dorista deixa a decepção bela e atrativa. E não simples alinhavar com uma gente a gente na costura, não sabe o que vai dar na mente das costureiras que fazem hoje os nossos vestidos, as nossas bombachias, enfim. Então, eu colhi também retalhos nas malharias da minha cidade. Por que? Focando que a gente pode reutilizar os materiais, porque num dia como hoje, onde o consumismo nesse mundo capitalista que a gente vive acaba gerando tantos resíduos, a gente pode reaproveitar esses materiais. A costura dos tapetes de retalhos, então, ela vem de uma época muito longa. E antigamente as mães e avós passavam a costura e ensinavam desde crianças para suas filhas. Por que? Porque enquanto criança, a menina costurava o que? As roupinhas para as suas bonecas, as suas bichinhas de pano. Desde como as entrevistadas me contaram, a dona Cota, por exemplo, ela me contava que desde para as bonecas que faziam das espigas de milho, eram confeccionadas roupinhas. Mais tarde, quando adolescentes, elas costuravam roupas para que os pais fossem trabalhar no campo. Porque sabe-se que as condições daquela época, em especial das entrevistadas, não eram tão favoráveis. Então, elas costuravam toda a roupa de campo, porque apenas no domingo elas comentavam, para a missa ou para as festas, é que se usava uma roupa comprada na cidade, como palavras de costura. E mais tarde, o enxoval, tão esperado pelas meninas missas. Então, as meninas começavam a fazer o enxoval. E presente no enxoval delas, estavam os tapetes de retalho. Numa maneira de reaproveitar os tecidos, as roupas que não utilizavam mais, as roupas que eram pequenas. E, através disso, através da criatividade, é que eram realizados esses tapetes que faziam parte dos enxovais. Resolvi, então, fazer um tapete de retalhos com os tecidos, com o formato da bandeira. Uma imitação, é claro. Por quê? Porque esses tapetes, eles não eram apenas feitos só para o chão, como vocês estão vendo aqui. Podiam fazer folhas para escofar, ou até utilizar aquele escofar de menor, ainda que fica possível de costurar um tapete, para preencher, fazer uma folhinha mais forte, por exemplo, mais calor, digamos assim. E eu trouxe um quadro de um tapete do Toscadinho, que nesse tapete aqui, é um outro tipo de costura, a gente pode mandar enquadrar a bandeira que foi superfície para colocar em casa, porque a gente gosta do nosso cantinho tradicionalista, né? Ou mesmo na nossa entidade tradicionalista. Então, aqui, eu tenho uma bolsa de estopa, que é onde eu costumava se costurar. São bolsas, essa tenda foi adquirida na cooperativa, que é um material resistente. Pode ser usado também no jeans. Então, aqui a gente corta a ponta da bolsa, e com um pouco de força, a gente vai abrindo ela. Tudo em roda. Escolhe se se lava a estopa antes ou depois. Eu vou abrir um pedaço só para vocês verem, então. E ela fica sem uma barra, né? Então, depois de aberta a bolsa, também também foi comprado. Esse primeiro tapete que eu tive, para vocês verem, foi feito dessa bolsa comprada. Só que o material não é tão resistente quanto essa outra, e bem mais difícil de ser costurada nela. Então, aqui, eu peço a licença da senhora que você sentar, e faz que você senta aqui e filmar. Eu uso, então, o ponto luba, que é um ponto da costura, então, onde a gente faz o quê? A gente enrola, para que não se abra, porque ele pode ir desviando, né? A gente enrola uma pontinha, pega aqui, para que possa fazer. O que que caracteriza o ponto luba? Ele é um ponto curto, e que ele é feito, então, da esquerda para a direita. E ele pega poucos fios para a costura. Já na estopa, os fios são bem distantes, né? Mas se fosse um tecido comum, como eu vou demonstrar no tapete depois, ele acaba pegando poucos fios. Então, aqui, alguns pontos para vocês verem. Um ponto em diagonal, não é reto. Se vocês quiserem olhar, atrás ele fica uma barrinha comum, que fica para o lado do chão. Se costura, é para o lado do chão. E aqui, então, o brasão, ele foi feito, bordado desde a fábrica, né? E aqui, a gente começa, então, a costurar o seu site. Sempre o fio da costura é sempre em torno de 60 centímetros, mais uma parte que a gente deixa para baixo, para que não se perca o fio e para que tenha um comprimento bom, que possa costurar vários retalhos. Tanto em uma outra costura que não seja de retalhos. Então, a gente, através dos retalhos que se tem, a gente recorta eles, todos mais ou menos em uma medida, né? Resolve, pega alguns que sirvam de molde para fazer mais ou menos o mesmo tamanho. E aqui, a gente vai sempre em linha, de baixo para cima. Então, nesse tecido aqui, foi riscado em diagonal, como na bandeira, para que pudesse se costurar nas linhas marcadas. Para o uso, então, se vocês quiserem se aproximar para ver, aqui é o ponto atrás. Por que o ponto atrás? Em vez de costurar um ponto reto, que seguisse na linha normal, a gente vai sempre fazendo um movimento de voltar para que o ponto seja mais forte. Porque se esse fosse um tapete como os outros para o chão, a gente vai acabar lavando, vai ter outras funções, pisar, e ele pode arrebentar alguns pontos. Então, um ponto mais firme para essa técnica. Então, aqui, volta atrás do ponto que saiu a linha, para frente. Quando está juntando um retalho no outro, procurar sempre fazer um ponto mais curto, para que junte bem. Volta de novo no outro, então, e já passa lá na frente. Um tecido, um retalinho juntinho do outro, para não ficar um tapete com muitas falhas, né? Os pontos não precisam ser tão pertos, embora também não se façam longe. Fica bem fofinho. Fica bem fofinho. Fica bem fofinho. Quanto tempo eu já dei? Fica só agora. Fica. Adivinhou o tempo aí, ó. Tu calculou, eu acho que tu tem aí um cronômetro interno. A gente ensaia. A mesma coisa tem o outro, né? Vai ficar certinho. E é uma técnica encantadora, porque, como a gente fala, às vezes, hoje em dia, a juventura não sabe nem, às vezes, costurar uma barrinha de alguma coisa. Então, é uma falha que vem das nossas, não é nem das nossas famílias, mas, como eu disse, da sociedade que a gente vive hoje, que a gente, ainda mais nós jovens, a gente quer tudo pronto na hora. Não tenha paciência de sentar. E eu vi, de acordo com as entrevistas, quando eu realizava, o quanto tempo a gente fica entrevistando as pessoas e que a gente chega nas casas e elas querem atenção. Porque elas não é só costura, elas contam dos bordados, contam do couro, do crochê, e aí a gente percebe o quanto a gente não para de escutar e o quanto a gente ainda tem a aprender com essas pessoas. Então, eu vou parar aqui para que vocês possam olhar. E depois, depois, também, depois tu faz o que com isso? Tem um palco. Apolo alguma coisa da casa? Esse aqui eu não vou colar porque vai ser enquadrado. Eu trouxe aquele outro para mostrar esse abatão. Mas, no caso, dá para colocar alguma costura. Só que daí, o bom até é fazer, já faz a barra e já gruda, né? Até com uma costura máquina. Também, para que os professores usavam a máquina, e elas usam assim, que a costura da máquina é muito mais rápida, né? Hoje em dia é usado, mas que não é feita nem uma costura máquina, em que não se não é feita nem uma costura máquina. Então, elas trocaram bem o ênfase a isso. Aqui tem o outro, que é com a outra esposa. E como vai no chão, né? Aqui tem o detalhe, como eu disse, que eu tinha conseguido, das malharias. É muito engraçado o fato, porque cada vez que eu precisava, o amarelo só não achava. O porém não sabe que o tecido verde não é sobre igual, mas o amarelo ali é. Porque eu descobri que estava fazendo as camisetas de um bônus, que é dessa cor, e ia direcionado às malharias. Então, os materiais também são bem simples, né? Fica métrica, tesoura, nada que você pode fazer. E como eu brinquei, que aqui eu tinha um espaço pequeno, a costura não me especifica de uma sala de costura, realmente. Pode fazer em casa, no sofá, na casa da tia, aonde sentir-se à vontade. Assim como pode terminar o tapete e durante o outro tempo continuar. E aqui que eu esqueci, o fato está fazendo um tempo. o mesmo ponto luva, só que você usa uma linha mais fina, porque o tecido exige uma linha mais fina. Isso. Muito bem. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. 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 Além disso, o nome é maravilhoso depois, não é isso? Só para mostrar para você também. É uma malinha de garufa, então... Ah, sim. E dentro tem alguns retalhinhos para que você comece um tapete para você. Obrigada. 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 Obrigada.